Em junho é comemorado o Dia da Imprensa. E para marcar esta data, a TV UFSC mostra para você agora um pouco da relação entre a imprensa e a Universidade Federal. Quando a UFSC foi fundada, na década de 1960, o atendimento à imprensa era feito diretamente do gabinete do reitor. Na época, Jair Hans, o chefe de gabinete, era responsável pela relação entre a universidade e a imprensa. Dez anos depois, surgiu efetivamente a assessoria de imprensa da UFSC, comandada pelo jornalista Moacir Pereira e seu sucessor José Hamilton Martinelli. Nesse período, o trabalho era mais localizado e não tinha uma estrutura e uma visão ainda de política de comunicação. Era um trabalho mais jornalístico, feito diretamente de atendimento à imprensa. Nos anos 80, o jornalista Laudelino Sardá transformou a assessoria de imprensa em assessoria de comunicação. Local onde também trabalharam Bonifácio Bertoldi, Bernadette Santos Viana e Raul Sartori. A assessoria de comunicação atuava dentro do gabinete do reitor. Depois, então, ela foi transferida para o prédio da imprensa universitária, onde, aliás, começou o curso de jornalismo em 1979. Faltava, porém, uma política pública de comunicação da UFSC, que começou a ser idealizada por Moacir Lott em 1987, sendo desta época também o departamento de imprensa e marketing. E é baseada na política pública de comunicação que surge aquela que até hoje é responsável pela comunicação interna e externa da universidade, a Agência de Comunicação da UFSC, a GECOM. A Agência de Comunicação só foi fundada em 1992, já com uma estrutura mais ampla. Dela foram diretores Heloísa Dallagnol, Áureo Moraes, Alita Ediana e, atualmente, Moacir Lott. No início, o trabalho da GECOM voltava-se para o atendimento à imprensa, através de releases, reportagens e clipagens. Uma reestruturação, porque nós saímos da máquina de escrever, de máquinas fotográficas muito antigas. Toda uma estrutura. Não havia ainda uma preocupação. Embora houvesse uma preocupação, por exemplo, com jornalismo científico, a estruturação desse setor, a própria questão da identidade visual, que foi realmente estruturada, o relacionamento com a imprensa, dentro dessa ideia de política pública, de uma aproximação com a sociedade também. Melhoram as condições de trabalho, ampliam-se as áreas de atuação. Além de assessoria, a agência passa a preocupar-se com as necessidades da comunidade acadêmica, trabalhando para aproximar aluno e universidade. Uma ideia de uma política pública de comunicação que se legitimasse com o que a sociedade, o que a comunidade universitária precisa e necessita de um setor de comunicação. Atualmente, cerca de 25 pessoas, entre jornalistas e estagiários, fazem parte da equipe AGECOM. São eles os responsáveis pela edição mensal do Jornal Universitário, pelo site e pelo Twitter da UFSC. Enfim, os recursos, tanto tecnológicos e equipamentos e humanos, evoluíram muito. Quer dizer, nós saímos de uma situação, e não faz tanto tempo, bastante diferente. Nós estamos hoje em uma era da informação e a agência de comunicação teve que rapidamente se adequar a isso. A AGECOM é referência também na promoção do jornalismo científico dentro da UFSC, tornando acessível ao estudante conhecer a produção científica gerada na universidade. A identidade visual da UFSC é outra responsabilidade da AGECOM, que também possui em seu acervo grande parte da memória da universidade, material amplamente utilizado nas comemorações dos 50 anos da UFSC. Com a digitalização de todos os negativos feitos durante os 50 anos na universidade, trabalho que foi fundamental, inclusive para resgate e recuperação da memória da universidade no ano passado, na comemoração dos 50 anos. Como resposta a todo o trabalho desenvolvido entre imprensa e universidade, no começo de junho, a UFSC recebeu pela 17ª vez o prêmio Top of Mind, com uma marca mais lembrada do Estado no segmento Universidade-Faculdade. Assim, desde a comunicação feita diretamente do gabinete do reitor nos anos de fundação da universidade, até as várias mídias utilizadas hoje, a imprensa na UFSC sofreu grandes evoluções, sempre sob a mesma responsabilidade, divulgar a Universidade Federal de Santa Catarina. A universidade é uma fonte permanente da imprensa e é um produto bom de se divulgar, porque a instituição é muito boa e muito competente, então ela, na verdade, serve e tem atendido a todas as demandas e necessidades dos meios de comunicação. Legenda Adriana Zanotto